Eu nunca tive uma experiência com atuação direta, sempre tive na parte do bastidor, da escrita, do planejamento do projeto. Agora eu estou sendo a parte mais assistida do corpo, essa dirigência do corpo por outro olhar. O corpo é um instrumento do ator em cena. E todo mundo aqui carrega no corpo uma história. Tem gente que já empresta a ele há muito tempo a inúmeros personagens, levando emoção ao público. Mas sempre se pode evoluir. Eu já sou formado, mas eu acho que ninguém está pronto. Nós estamos em constante transformação e por isso eu continuo em evolução. Acho que a gente faz parte da nossa construção de informação social, sempre buscar conhecimento. E evoluir também é o objetivo do Ender. Ele estuda e trabalha com música, busca ampliar seus conhecimentos. O curso de teatro já está bem entrelaçado com o curso que eu estou formando, que é o curso de música. Eu já trabalho com produção musical, de vez em quando eu tenho que trabalhar com algum tipo de produção de clipe. Foram quase 300 inscritos, sendo que apenas 30 foram selecionados. São estudantes da UFIS, pessoas assistidas pela universidade e também gente da comunidade. A oficina é de técnicas básicas de interpretação e está rolando no Teatro Universitário da UFIS. As aulas, que seguem até agosto, são conduzidas pelo grupo Repertório Artes Cênicas e Companhia. Técnicas de interpretação, expressão corporal, expressão vocal, improvisação e criação. Todos esses fundamentos estão sendo trabalhados nesta oficina, que pretende ser o embrião na criação de um grupo de teatro universitário. Essa oficina a gente está chamando de primeiro módulo, mas a ideia é que dessa oficina surja um grupo de teatro universitário. Então, não sei se todos ficam para o próximo módulo, mas a ideia é que daqui nasça um espetáculo no final e que esse espetáculo oportunize um grupo de teatro universitário aqui na UFIS. Legenda Adriana Zanotto